Salve família, tamo junto, dia do chat gamer das pessoas Se você não conhece, seja bem vindo ao canal Deixe seu like, já se inscreve se ta passando pela primeira vez Deixa o like ai, que ajuda bastante É só clicar no joinha ai Se você não é inscrito, botão vermelho, fechou? Tamo juntão, então vamos buscar um console ali top Pra coleção Vou estar mostrando pra vocês já já, então vamos que vamos Bom dia, bom dia, boa tarde pras pessoas É foca, salve ai nós Tamo juntão, é isso ai cachorro do mato Partiu! Bom família, já peguei o console, certo? Vou estar mostrando pra vocês ele já já Peguei uma televisão nova também Que vai estar saindo vídeo pra vocês O tamanho da criança das labaredas que compra Eu vou falar pra vocês quanto que eu paguei nesse videogame E vocês viram o titulo ai E sim, saiu por esse valor Só que vocês vão entender por que saiu por esse valor Beleza? Então, vamos que vamos, vou estar mostrando pra vocês O console agora, vou mostrar a caixa com detalhes O que veio, o que não veio E porque que eu paguei esse preço... Barato né parça Porque... Só labareda que voa né irmão Então, vem que vem, vamos que vamos E é nóis Bom família, que tal a caixa do console, né? O console já tá ali Certo? Até coloquei, até mudei aqui ó Coloquei os controles aqui Porque a tv ocupou bastante espaço Certo? Até ó, teve até umas mudanças aqui ó Tá vendo? Um dia, cadê o Playstation 1? Família, o Play 1 caiu daqui de cima velho E por incrível que pareça Por pouco, ele não caiu em cima do Play 4 Enfim, aconteceu esse acidente O Play 1 eu tive que colocar na caixa de novo, tá ligado? Já tá aqui dentro Nem testei mano, para não ter uma decepção Mas tá aqui o meu Playstation 1 E o meu Neo Geo família, tá aqui O que que você colocou no lugar Diego? Coloquei o Nintendo 64, o meu vermelhinho lá, certo? Então eu tirei o Neo Geo aqui Eu ia vender, tá ligado família? Mas mano, me deu uma dó Eu não sou apegado a esses bagulho Mas que assim, cê tá ligado? Que eu não sou apegado a videogame Mas, desse eu fiquei com dó Fiquei com uma dó bem grande Então provavelmente eu não vou vender Certo? O quarto aqui nessa parte não mudou nada Só aquele espacinho ali Que vai ficar o Play 4 Pro Certo? E aqui tá do mesmo jeito Precisa até apoiar aquela prateleira Senão ela vai cair, velho Vai cair E a Ana Clara tá aqui ó, pintando ó Tá ali brincando com as pessoas que pintam no infinito E assistindo a Mandinha Assistindo as pessoas Certo? E é isso, agora eu vou tá mostrando pra vocês a caixa aqui Deixa eu colocar aqui em cima da cama Ó Normal família, a caixa do Play 4 Pro comum né mano? Deixa eu tirar aqui, peraí Ali é a luva né? A luva do Playstation A caixa Ó E esse Play 4 família Foi comprado de mim Há dois anos atrás A esposa do meu parceiro Alan Que comprou pra ele de presente Eu até postei no canal aqui na época Certo? E como ela deu pra ele dessa vez O do The Last Ele ofereceu pra mim esse aqui Por um valor X Que eu vou contar pra vocês no final E vou falar pra vocês quanto que eu paguei Assim, quanto que saiu pra mim esse console Aqui a O plastiquinho né mano? Cadê o fone de ouvido aqui dentro ó? Soltou o bagulho ó Fone de ouvido aqui, padrão As divisórias, tudo certinho O manual tá lá dentro Deixa eu colocar esse bagulho aqui de volta Certo? Agora eu vou tá mostrando o controle primeiro Primeiro o controle Só pra vocês verem família O controle mano, muito bonito Gostei demais do controle parça Perfeito, perfeito, perfeito E o Alan como ele é bem cuidadoso Eu não tive problema nenhum mano Beleza? Vou colocar de volta aqui Que é o controle do The Last Que se vier o console que eu tô pensando Do The Last aí E eu fico com os dois controles do The Last E aqui tá o console rapaziada Já coloquei meu HD Certo? HD externo O console não tem marca de uso nem nada Muito lindo velho Muito lindo de verdade mano Top família Eu coloquei o HD externo Como eu tinha vendido o meu Pro né mano Então eu coloquei o HD externo nesse aqui Ele só recorreceu todos os jogos E copiou tudo mano Certo? Agora eu vou falar pra vocês Quanto que eu paguei nesse console E por quanto que saiu pra mim Então, vem que vem Bom família, vamo lá Por quanto que meu amigo ofereceu o console? A princípio ele tinha pedido 3 mil reais Certo? No Play 4 Pro editando o Google of War Preço legal Aí eu falei Pago 2.500 Ele, mano De verdade, não é mal não É 3 Aí eu falei Mano, 2.700 Ele, mano 3 Deixei uns dias Deixei uns 2 ou 3 dias Pensei Vou vender o meu Play 4 Pro E comprar o dele Só que eu já tinha o dinheiro Certo? Então eu peguei os 3 mil que eu tinha Fui lá E comprei os 3 mil dele Peguei o meu Play 4 Pro Anunciei Vendi meu Play 4 Pro por 2.500 reais Esse Play 4 Pro já tá comigo há uns 2 anos Um ano e meio mais ou menos E eu fiz um rolo com o cara Que eu dei um Play 4 Slim mais 400 reais Certo? Então, 400 reais Beleza Eu tinha um Play 4 Pro aqui Vendi o Play 4 Pro por 2.500 reais Logo, esse Play 4 Pro do Google of War Saiu pra mim por 500 reais Certo? Então foi isso, família Então tipo assim Eu não tive gasto muito com o Play 4 Pro Com esse aqui Saiu sim por 500 reais Tá ligado? E é isso, mano Como que eu consigo essas coisas, parça? Pergunta pra Deus, parça Que eu não sei te responder não Né? Hoje graças a Deus aí Tem um público que confia Tem um público que já compra bastante Tá ligado? Hoje é segunda-feira Vocês vão estar vendo esse vídeo na terça Que eu mudei as datas dos vídeos Certo? Então tipo assim Eu já peguei alguns games hoje Na segunda E provavelmente já vendi todos Peguei um Play 3, mano Que eu vou estar mostrando pra vocês No próximo vídeo Destravado Mano, lotado de jogo, velho Quem tá no meu Instagram Já sabe de tudo Tá ligado? Porque eu posto tudo lá antes Beleza? E é isso, mano Se você gostou desse vídeo Tá passando pela primeira vez aqui Like, subscribe no canal Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Até a próxima live Vale